Galera, hoje eu tô aqui com o Landau, de um cliente muito antigo da gente, e ele falou com o pessoal, com a equipe Fábrica do Som, gente, que eu quero melhorar, fazer um som, ajeitar uns detalhezinhos, né, e é muito legal ver isso, porque assim, não é porque você tem um carro antigo que você vai colocar um som pra você deixar a sua viagem mais top ainda, entendeu? O seu passeio, com a família, com o sonzão que você gosta, que curte, que fez um momento na sua vida, não só o carro, mas o som junto, um som de qualidade. Então confere o serviço, eu sou o Cláudio Estrafa do Som. Então pessoal, a gente colocou heads, então vamos lá, vou mostrar, Landau, já todo, com o acabamento pronto, aqui ó, o painel todo desmontado já, a gente vai mudar o rádio também, vai deixar original, mas vai atualizar, lá atrás ó, começando, a ver o que encaixa, começando a entender o que a gente vai fazer aqui, no caso aqui, já vamos colocar 2x9 e uma caixa de sub bem no meio aqui ó, o carro já vem com esse corte, vem com espaço, vai ficar top demais o som. Galera, Landau pronto ó, damos até uma lavada, ficou top. Antena elétrica funcionando, a gente coloca e instala elétrica também aqui, tá? Antena elétrica para o carro antigo, a gente tem aqui ó, e vamos lá ver o som como ficou. Pessoal, mostrei ele todo desmontado ó, agora tudo montadinho, alguém sabe para que serve isso? Mostra aí, para lá. Ah, esse é o quebra-vento do carro. Para os novinhos aí, me incluo, não conhecia essa daí não. E aí ó, painelzão, bonitão, e onde está o aparelho? Bem escondidinho, bem escondidinho, lá embaixo, e tem controle remoto, tem controle remoto também, então tem como ele está acessando sem esticar o braço lá. E o som ficou aqui atrás ó, lembra que eu desmontei para vocês verem? Ó, o som ficou tudo embutido ó. E lá na frente também, a gente colocou um kit duas vias, e a gente embutiu o Twitter também. Só que o Twitter, eu só vou contar para vocês, se você vier aqui na loja, aí eu conto onde a gente colocou o Twitter. A gente que fez o máximo possível para ficar um som legal, me escondendo tudo, deixando original, sem nada aparente, tá vendo? E ficou um som animal, só escutando mesmo, para ver a diferença que deu.